Agora tá na hora do TVC Emprego. Ofertas e oportunidades pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, começar aí 2023 aí com o pé direito, claro, trabalhando, certo? Vamos então com a nossa primeira oferta do dia, atendente, salário R$ 1.200, telefone pra contato 6799-844-8831, é para trabalhar em uma padaria, então você quer trabalhar como atendente em uma padaria, tá aí a oportunidade e o salário R$ 1.200, não tá ruim não, hein? Então, anote o telefone 6799-844-8831, boa sorte, tá bom? Atenção você que é mecânico de diesel pesado, é, se você tem essa experiência, tá comprovado na sua carteira, salário, olha aí o salário, R$ 2.500. O telefone pra você entrar em contato é esse aqui, ó, 6799-287-6344, 99287-6344. A vaga é para montagem e desmontagem de motores câmbios, tá certo? De caminhões e máquinas do motor diesel pesado, salário R$ 2.500. Vamos para a nossa última oferta de emprego desta terça-feira, pra trabalhar no caixa, salário R$ 1.450, o telefone pra você entrar em contato é o 99211, 99211, 1135, 1135. O salário R$ 1.450, o salário R$ 1.450, é para trabalhar no shopping, então, você que tem experiência como caixa, olha aí a oportunidade batendo na porta da sua casa, ou se você está sintonizado no rádio, vou repetir o telefone, 99211, 1135. Se você perdeu, daqui a pouco, essas vagas e oportunidades estarão disponíveis em nosso portal rcn67.com.br, tá bom?